Te amo e não tenho medo Desse posto em regra, escuro e verdadeiro Deitado sob a rareira Hoje eu te confesso que eu sou todo seu Uma linda música tocando E venço seu rango sobre o seu ouvido A taça de vínculo na mesa Só nos esperando Eu sou um homem Amado Contigo sem mim Quero te pedir I will always love you Eu sou um homem Amado Contigo sem mim Quero te pedir I will always love you Ah, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Brinca sobre o teu corpo, tira a sua roupa e fica de olhar Meus mãos sobre os teus cabelos e te ropa um beijo pra se eu te amar Dizendo palavras bonitas, de novo, de novo, que sempre vou te amar E aí eu sou o pé e meu abraço, que são os seus braços Eu sou um homem 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 Eu é que eu sei, eu digo, se eu te amar Dizendoилась no fordo que sempre vou te amar Dizendo olhos, quando esse tá calcando seus raros Olhar a seus olhos e tal energia Dizendo o Senhor, que eles interessam o Senhor Quando você adora em mim, você sabe poder Senhor, só por conhecerem todos os seus gostos, eu tenho que fazer de você a mulher mais feliz e sempre a gente quer dizer que eu sou o Senhor, 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 eu sou o Senhor. Dizem, deixa eu me perguntar, deixa eu me perguntar, deixa eu me perguntar, Eu quero te perguntar, deixa eu me perguntar, deixa eu me perguntar.